Gente, nós estamos aqui na chamada Cerca da Intendência. Olha aqui o arame, né? Você vai perceber essa cerca. Ó, o arame, ok? E pra lá está a continuação. Olha aqui o vestígio da Cerca da Intendência, essa madeira que o Ambroso Santana já está mostrando. Gente, essa Cerca da Intendência, ela está aqui, né, vindo do Sertão do Sato da Luísa e seguindo aqui a Xandiusa, na Cerca de Santana. Então, a nossa pesquisa histórica geográfica diz o seguinte. Com a doação de terras pelo rei de Portugal aos donatários, aos capitões-mó, aos povoadores brancos da região, dá-se datas de terra a Roçurubu, que é a atual Florânia, Patacurá, que é o Patacurô, que é uma comunidade que hoje está em Tendente Laurentino e Florânia, e a Serra do Periquito, onde está a sede da cidade mais alta do Rio Grande do Norte. E você percebe que essa cerca, se você pegar aqui numa divisão geográfica, se você pegar do Casarão de Manéu Capitão até o Riachão, o Tanques Preto, as terras vão estar no sentido leste-oeste, que foi uma data de terra, uma Seis Maria, a Seis Maria doada aqui na região. Se você pegar da estrada ali que divide Cis de Profira, aos capitão, Vicente Massimiano, no sentido leste-oeste, também ela tem uma divisão no sentido sul-norte. E se você pegar do cemitério de Tendente Laurentino, Raimundo Joãozinho, Nec Vicente, e a terra de Stanislau, do assentamento São Sebastião hoje, ela tem um sentido leste-oeste. Então, nós compreendemos pela nossa pesquisa de memória, de pessoas, e aqui você está na cerca da Intendente, onde estão as terras de Adelino Rodrigues, seus herdeiros, no sentido oeste, e também, parte também do sentido leste, na divisa aqui do Saco da Luísa com a Serra de Santana. E aqui está a terra de Manel de Apolônia, de Profiro Martins, de Zé Capitão, enfim. Essa cerca da Intendência, dá-se para entender que após a mudança de governo brasileiro de Império para a República, essa cerca ganhou o nome de Intendência, a uma apologia, a uma nova palavra que divide, que deu essa nova divisão territorial. Então, a cerca da Intendência está aqui, a gente vê que é bem antiga, o arame está caído, algumas estacas, e para cá está uma cerca bem em pé. Então, é a divisão, a cerca da Intendência, ela merece esse registro na nossa história, na nossa memória, e o Ambrósio, ele conhece aqui a mata, a vegetação, nessas terras que eram dos nossos nativos, dos nossos ancestrais, da nossa descendência, houve essa divisão, né Ambrósio? Enfim, o meu avô era nativo mesmo, assim, caboclo, que não era mais índio, caboclo, e eu venho pesquisando com os antigos, já morreu um monte de gente, toda essa cerca da Intendência, que é bem antiga, aquela liga do Barro Branco à Cruzeta, essa aqui. Todos os GPS que passarem por aqui, vai ter isso, das primeiras, talvez até antes de existir GPS no mundo de marcar, porque esse povo já marcava as linhas de terra no olho, né? Então, eles fizeram isso aqui, é bem antigo essa Intendência. É, Ambrósio, você vai perceber que essa capitania hereditária do Rio Grande, que começava lá do Rio Jaguariba à Paraíba, englobando vários estados do Nordeste, como Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Parto do Pará, você vai perceber que a primeira divisão de capitania hereditária foi no sentido norte a sul, e a Sesmaria seguiu esse mesmo formato geográfico de terras.